Música Em busca de cultura, o nosso destino é a cidade de Moita Bonita, que fica a 71 km da capital sergipana. Vamos conhecer o Museu Capunga. Música Um lugar simples, curioso, mas que guarda a história do agreste e do homem sertanejo. São peças de mais de um século, que revelam costumes e a cultura dos nossos antepassados. Música No meio dessas peças encontramos um chapéu um pouco diferente, que recebe o nome de Gurita. Ele é usado pelos embelecos no ritual do sábado de Aleluia, na queima de Judas. Todos os anos nós teremos, aí botam o Judas, aí todo mundo sai atrás gritando, gritando e cantando. Aí tem as nuas dele também, as nuas dele diz. É pra cantar? Caixinha de banduá, caixinha de banduá, ôê, 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 ôá. Carro de boi, chapéu de couro, a roupa do homem sertanejo. Essas peças por si só já poderiam compor o Museu Capunga, mas a nossa equipe de reportagem veio conferir de perto peças que representam a modernidade. Relógio, telefone e rádio. Esses objetos marcaram a vida simples do homem do campo, que começa a passar por algumas mudanças com a chegada da Revolução Industrial. Existiam as cidades que tinham energia elétrica, que essas TVs já vinham a energia. Existiu também esse tipo de televisão aqui, que é a bateria. Essa TV aqui, ela geralmente só a carga dela ficaria uma semana e teria que recarregar. No caso aqui, as pessoas que moravam aqui no município de Monte Bonita e no interior de Itabaiana, elas existiam pontos onde levavam a bateria e recarregavam, colocavam a carga. Se por um lado o trabalho braçal foi substituído pelas máquinas, por outro, esses objetos trouxeram entretenimento e conhecimento para o sertanejo. Aqui estamos diante de um rádio canarinho, tinham vários programas que animavam a tarde, rádio cultura. E também existiam escolas radiofônicas que funcionavam à noite, que os alunos ouviam as aulas através desse tipo de rádio aqui antigo. É, achei um museu bom, né? Eu nunca tinha vindo aqui. Moro perto e nunca tinha vindo, mas eu gostei muito, assim. Ah, é uma experiência única, né? Porque ver assim, de perto, assim, eu fico imaginando, né? As coisas, assim, antigamente. É muito legal. Qual foi a peça que o senhor mais achou interessante aqui? Meu pai, é todas lindas. Todas lindas. Não sabe nem dizer. Todas lindas. Lembra um pouco a sua história, a história de seus pais? Lembro, lembro. Lembro do carro de boi, rodete, que era lá, jogando rodete. Muita coisa, pandela de barro, isso daqui, tacho, pilão. Lembro muita coisa aqui. Muita coisa, pandela de barro, isso daqui, tacho, pilão de barro, isso daqui, tacho, pilão de barro, isso daqui, tacho, pilão de barro, isso daqui.